salve salve bem-vindos ao canal tio joy e hoje seguindo aí a sequência de unboxing tá estamos aí no quinto vídeo vou falar hoje sobre a fonte que eu escolhi tá então na sequência vamos ter a unboxing dessa fonte e se você ainda não é inscrito no canal eu convido você a se inscrever e vamos de unboxing tá aqui a a fonte da EVGA 600 watts tá ela é uma fonte 80 plus tá do tipo white eu não entendo muito dessa classificação tá ela tem duas características interessantes tá eu vou abrir aqui para poder comentar com vocês ela tem duas críticas muito interessante a primeira o que foi uma característica desapontante que ela não possui o pfc ativo né eu nunca imaginei que existisse em fontes 80 plus com que não fosse com pfc ativo hoje em dia né e cada dia tá mais comum esse recurso né e essa aqui não possui mas também não é uma sangue desatada não vou abrir aqui ela fica essa colinha fica aqui no meio do caminho tá uma coisa muito comum em unboxing de fonte que o pessoal faz um a unboxing e acaba não mostrando a fonte direitinho assim os os plugins que que ela possui e tal ó vê que ela é uma fonte que serve a manual serve para as três fontes ó aqui como eu já ouvi muito falar tu pode estar olhando aqui para o que serve né cada um desses aqui e esses cabos de força e tal ó bem bem interessante e eu tô curioso acerca de uma coisa eu vou descobrir se é verdade aqui nesses cabos que eu já vou abrir eles porque como eu falei antes é chato quando tu vê uma unboxing de fonte e os os caras não mostram as ponteiras né para o povo né o povo quer saber o que que tem de ponteira né ele tem ponteira para caramba claro tu acha isso aqui essa descrição aqui na internet né com facilidade mas ó então já temos aqui 3 3 satas aqui ó que essa aqui ó pode ligar os HDs com elas 1 HD 2 3 ó estão tendo 3 satas aqui juntas eu acho que eu vou usar uma agora no começo ó isso aqui são as famosas ó aqui a gente tem então uma com oito uma com seis essas duas aqui para algumas placas de vídeo tá é bem interessante notem que elas são PCI Express ó então se tu tem uma placa de vídeo que usa oito vai dar conta uma que usa seis tu tira um aqui ó ó seis e oito também serve viu então isso aqui é importante que eu que vai fazer o vídeo funcionar que não é o caso do meu computador nesse momento né ó isso aqui é aquela famosa para ligar o pessoal a placa-mãe né a bichona que ela lá a mais feia demônio de grande mais três PCI a mais três a sata então a gente sabe que são são seis satas tá pessoal fala muito isso em vídeo tá lá são seis são seis satas mas não fala o que tem ó aqui tem uma coisa interessante ó esse tipo aqui que é um tipo mais antigo ó esse bicho aqui se bicho velho que dá para fazer dá para ligar alguns adaptadores e tal né ó CPU essa aqui é da CPU e tem aqui para quatro né ou para oito a minha CPU antiga aqui ela a placa-mãe usava quatro mas essa de agora usar oito até aqui ó já ligar as oito aqui tá resolvido isso aqui isso aqui vai sobrar tá essas bicheira aqui né ó tu consegue ligar o o disquete né acho que esse aqui é o do disquete né esse aqui que é o polêmico ó não tenho certeza vamos ver parece que é parece que ele é o disquete então uma fonte bem completa né bastante porcaria acho que eu vou usar ó eu vou usar esse aqui tá esse eu vou usar esses aqui não vou usar esse bicho aqui esses dois tá vou usar esses dois para alimentar para alimentar para fazer a placa-mãe funcionar né esses dois são importantíssimos um desses aqui porque eu vou ligar um HD um HD de um tera eu até tenho dois vou usar só um então esses aqui eu não vou usar agora nem essas nem essas três fatas e nem a da placa de vídeo por enquanto né então isso aqui eu vou isolar e eu vou usar esses caras aqui então são três isso vai ficar embaixo escondido esses dois vão subir para dentro da CPU tá é isso que vai acontecer o visual o visual dessa dessa fonte deixa eu mostrar aqui para vocês e não tem nada demais né uma fonte ó tem um um bom acabamento aqui né é bonita fonte é bonita não tem o que a gente falar dela uma coisa uma característica interessante das fontes é que se ela tem a trocar a troca de voltagem aqui atrás é porque ela já é de uma qualidade inferior viu pode parecer parecer preconceito né mas é verdade então se tem se tem um botãozinho aquele que troca a voltagem aqui é a fonte inferior vou achar a fonte por 100 pila com essa opção aqui tem um botãozinho então essa não tem porque ela tem uma qualidade um pouco superior não é a Disney né não é Disney mas ela tem uma qualidade um pouco superior aqui tem um adesivo cara que eu não gosto eu não gosto de deixar esses adesivos assim sabe eu arranco tudo tem um pouco que deixa assim é chato pra caramba então tá mais um vídeo no próximo eu vou tá aqui desembalando eu tenho que trocar acho que o ângulo aqui da da mesa ou já já mostro ela montada dentro da do gabinete né vou ver que eu vou fazer agora o próximo passo tá o próximo passo seria fixar tudo isso aqui para fazer a coisa funcionar tá então é isso aí então até um próximo aí tchau tchau então essa foi mais uma unboxing tá e se você ainda não é inscrito no canal eu convido você se inscrever para acompanhar a próxima etapa para a próxima unboxing que eu vou fazer lembrando que eu também vou tá depois desses unboxings também vou analisar algumas peças como teclados periféricos né mouses e etc então fiquem atentos ao canal com muitas novidades e dicas também e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.